Olá, o presidente da Bulgária faz sua primeira visita oficial ao Brasil. Ele assinou acordos nas áreas de Previdência Social e Ciência e Tecnologia. O presidente da Bulgária foi recebido em cerimônia oficial no Palácio do Planalto. No encontro de trabalho com a presidenta Dilma Rousseff, foram debatidos temas de políticas globais e relações entre os dois países e ainda assinados acordos bilaterais. Juntamente com seus sócios do Mercosul, o Brasil, e eu manifestei isso para o senhor presidente, Flev Neliev, o Brasil tem todo o interesse em avançar na troca de ofertas e na negociação de um acordo que seja benéfico para o nosso bloco e para a União Europeia. Estamos seguros de poder contar com o apoio e o engajamento da Bulgária nessa direção. Concordamos que a crise dos refugiados que envolve a Europa, o Norte da África, a Ásia Central e o Oriente Médio exige soluções coletivas por parte da comunidade internacional. Por sua posição geográfica, a Bulgária é ator fundamental na resolução desse tema que afeta todos os países direto e indiretamente e é reconhecida sua posição equilibrada nesta matéria. Convergimos também sobre a necessidade de que se encontre solução política e abrangente para o conflito na Síria, que sentem nas mesas para a negociação. A luz do quadro de insegurança internacional, retomamos nossa conversa a respeito do imperativo de reformar o Conselho de Segurança da ONU, a fim de que suas ações sejam mais eficazes e mais representativas. Os dois presidentes ainda participaram de um almoço no Itamaraty oferecido pelo governo brasileiro à comitiva búlgara. O presidente da Bulgária permanece no Brasil até quarta-feira. Além de Brasília, ele tem compromissos oficiais em São Paulo, onde vai presidir uma rodada de negócios entre empresários brasileiros e búlgaros na sede da Confederação Nacional da Indústria. E o governo editou uma medida provisória com novas normas de combate ao Aedes aegypti. A partir de agora, está permitida a entrada de agentes de saúde em imóveis públicos e particulares para combater focos do mosquito em todo o país. E a OMS, a Organização Mundial da Saúde, realizou em Genebra uma reunião para avaliar o risco de propagação do Zika vírus no mundo. A presidenta Dilma Rousseff assinou na última sexta-feira a medida provisória que autoriza a realização de visitas em imóveis públicos ou particulares, inclusive o ingresso forçado nesses locais em casos de abandono ou de ausência de pessoas que possam autorizar o acesso de agentes públicos para vistoriar e eliminar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti. A Autoridade Máxima do Sistema Único de Saúde, de âmbito federal, estadual ou municipal, é a responsável por autorizar esse tipo de medida que tem o objetivo de contribuir com um combate às doenças transmitidas pelo mosquito, como o Zika vírus, a dengue e a chikungunya. E nesta segunda-feira, um comitê de emergência da Organização Mundial da Saúde de Regulamentos de Saúde sobre o Zika vírus está reunido em Genebra, na Suíça, para analisar se a doença provocada pelo mosquito pode ser considerada uma emergência de saúde pública de preocupação internacional. Além do Brasil, o vírus Zika já foi registrado em outros 23 países. De Brasília, João Pedro Neto. E o Ministério da Saúde conta com uma página na internet onde a população pode saber quais são as principais ações que estão sendo desenvolvidas pelo governo para combater a dengue, a febre chikungunya e o Zika vírus. A página traz informações sobre o que são essas doenças, os sintomas, os tratamentos e as formas de prevenção. É possível ainda tirar dúvidas e acessar as notícias mais recentes, os boletins epidemiológicos, o mapa de casos de microcefalia notificados por Estado e as diretrizes do Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia. As grávidas, os profissionais de saúde e os gestores contam também com um espaço próprio na página, onde é possível, por exemplo, assistir a vídeos e acessar os protocolos definidos pelo Ministério da Saúde. Para consultar essas informações, é só acessar, anote aí o endereço que está na sua tela, combateaedes.saúde.gov.br. E a presidenta Dilma Rousseff e o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, discutiram por telefone maneiras de aprofundar a cooperação no combate ao Zika vírus e no desenvolvimento de uma vacina contra a doença. Brasil e Estados Unidos devem trabalhar juntos na criação de uma vacina contra o Zika vírus. Nessa sexta-feira, a presidenta da República, Dilma Rousseff, telefonou ao presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, com o objetivo de aprofundar a cooperação bilateral na área de saúde para o combate ao vírus. Deve ser criado um grupo de alto nível entre os dois países para desenvolver a parceria na criação de vacinas e outros produtos terapêuticos. A informação é da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, de Brasília, Carolina Becker. Falta pouco para o início das Olimpíadas e Paralimpíadas do Rio de Janeiro. E nessa reta final, os prazos estipulados para a entrega dos espaços estão dentro do previsto. É o que mostra um novo relatório divulgado pela Autoridade Pública Olímpica. Na reta final da preparação para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro, a entrega da maioria das instalações esportivas cumpre o prazo previsto. No último semestre, mais oito obras olímpicas ficaram prontas. Entre elas, o circuito de canoagens Lallon, na região de Deodoro, concluído antes do prazo combinado. O valor dos investimentos para a infraestrutura das Olimpíadas soma até agora 7 bilhões e 70 milhões de reais. A maior parte desse valor vem da iniciativa privada, como mostra a quarta atualização da matriz de responsabilidades divulgada pela Autoridade Pública Olímpica. Os governos sempre perseguiram a meta de ter uma participação privada significativa no projeto. Então, hoje nós temos 60% do projeto, daquilo que são os investimentos exclusivos para os Jogos, viabilizado com a participação e a parceria do setor privado. A matriz de responsabilidades demonstra o total de investimentos em obras e serviços exclusivos para a realização dos Jogos, ou seja, que não teriam sido feitos se o Rio de Janeiro não fosse a sede do evento. A cada atualização, que acontece de seis em seis meses, o documento incorpora os valores dos novos contratos. E a diferença dessa vez, de cerca de 400 milhões de reais, se deve à inclusão das arquibancadas temporárias e da alocação de geradores de energia para as arenas esportivas. Esse investimento, apesar de ser previsto, a gente ainda não tinha a contratação realizada. Hoje a contratação está feita, então a gente está atualizando com a informação do valor contratado, com os prazos de execução e quem é o responsável pela execução dele. Todos os 47 projetos de estádios e infraestrutura listados na matriz estão com os níveis mais avançados de desenvolvimento, o que significa que todos já tiveram definição de orçamento, prazo e entidade responsável pela conclusão. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, na TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto